Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo até o horizonte Você voar a fim Quero aquela sensação de bem estar saindo do meu peito Eu querendo mais, quero ir mais além Sim, tudo lá vai começar Tudo aquilo que eu sonhei um dia vou conseguir, vou mostrar E no simples toque de magia ele explodirá O futuro te asseguro, é bem mais que um simples jogo A luz que você segura tem poder de fogo O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo A coragem sem limites tem poder de fogo Seguindo seu caminho O Digimon Já sempre o melhor Com o Digimon Não pense estar sozinho Com o Digimon Você não está só O futuro te asseguro, é bem mais que um simples jogo A luz que você segura tem poder de fogo O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo A coragem sem limites tem poder de fogo Seguindo seu caminho Seguindo seu caminho Com o Digimon Seja sempre o melhor Com o Digimon Não pense estar sozinho Com o Digimon Você não está só Com o Digimon Com o Digimon Obrigado.